Você tá vivo? Bom, você tá assistindo esse vídeo. Suponho que esteja, não é? Não tá passando ainda em outro plano o YouTube. Então você tá vivo. Se você tá vivo, você procura um amor. Sabe por quê? Porque todos nós queremos um amor pra chamar de seu. Não é assim? A gente quer. Tem gente que já lotou a memória do celular com o aplicativo de relacionamento. Tá difícil encontrar um amor, só que nos tempos tecnológicos tá surgindo uma nova modalidade de desajuste psicológico que é preciso saber se você não está tendo ela, que se chama Dating Burnout. Dating em inglês significa encontro. Burnout, você deve saber porque é uma palavra muito falada hoje em dia, é mais usada com relação a trabalho. Pessoas que são expostas a um estresse de trabalho muito constante, a uma sobrecarga assim, muito absurda, elas acabam tendo o que a gente costuma chamar de Burnout, que é um esgotamento. É algo mais do que o transtorno de ansiedade, mas menos do que a depressão, vamos dizer dessa forma. Isso é o Burnout. Agora você imagine que agora as pessoas estão tendo Burnout de encontro. Ninguém tá mais suportando nem procurar ninguém pra amar. Quer saber mais a esse respeito? Eu sou Marco Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! E para que eu não tenha um Dating Burnout com você, por sua causa, se inscreva nesse canal. Venha fazer parte da Família Nós da Questão. Já começa deixando o gostei. No final, se não gostar, é só botar o não gostei e ative o sininho pra receber notificações. E por que é que eu tô dizendo isso? Porque veja a minha roupinha, está frio em São Paulo. Hoje é quase uma hora da manhã e eu estou gravando pra você, então você... Não me venha não se inscrever nesse canal, que isso vai me dar um Burnout. Aí você pode dizer, o que é que eu tenho a ver com que você tá trabalhando nessa hora? De fato, nada. É justo. Me retrato do que disse. Mas se inscreva assim mesmo. Na verdade, esse Burnout, esse esgotamento de relacionamento, ele é um grito silencioso da sua alma. É como se a sua alma dissesse, chega! Eu não aguento mais tentar sair da minha solidão emocional e não conseguir. Se você tem essa sensação que eu acabei de dizer, é preciso você se dar um para-bebê. E entender, será que eu tô só frustrado ou frustrada, descrente, desacreditado, desesperançado? Ou eu tô adoecendo? Porque pode ser que você esteja adoecendo. E nisso, as redes sociais, não apenas os aplicativos de relacionamento, estão tendo um peso muito grande. Porque a gente se comunica com o mundo, hoje em dia, através da internet. Quer um médico? Procurando a internet. Um restaurante pra ir? Procurando a internet. Quer um amor? Procurando a internet. E aí, isso pode começar a dar problema. Vamos ver quais são os sinais que talvez você esteja entrando nisso. O primeiro deles é o cansaço emocional. Você está emocionalmente exausto de procurar um amor. Você já não aguenta mais. Você já não aguenta mais nem olhar pra tela das suas redes sociais. E redes sociais, entenda-se aqui, repito, aplicativos de relacionamento e outras redes sociais também, onde a gente encontra pessoas. Você está esgotado. O seu corpo parece pesar uma tonelada. Você já não aguenta mais. Você não se anima a marcar um encontro com aquele contatinho que você acabou de conversar. Porque você já parte do princípio que não vai dar em nada. E esse esgotamento, mais do que físico, é um esgotamento da sua alma. Você sente a sua alma, assim, esgotada de procurar um amor na internet. E essa exaustão da sua alma vem exatamente da coleção de encontros ruins que você teve, de decepções que você passou, de tentar, 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 tentar e tudo sempre dá em nada. Então, primeiro sintoma do dating burnout é essa exaustão emocional com relação a esse tema. Outro sintoma é a ansiedade e a fratura na autoestima. O que é que eu quero dizer com isso? Você começa a ficar uma pessoa muito ansiosa. Meu Deus, eu nunca vou encontrar ninguém. Nunca vai aparecer ninguém. Nunca vai dar certo. O tempo está passando. Vou morrer sozinho ou sozinha. Para, bebê! Sim? Para, porque você está entrando num circuito ansiogênico. E por que é que isso fratura a sua autoestima? Porque você começa a fazer uma atribuição negativa a si mesmo. A culpa é minha. Deve ter alguma coisa errada em mim. Todo mundo consegue, menos eu. Eu sou uma pessoa muito feia, muito velha, muito desinteressante. E você começa a ir fraturando sua autoestima em função desse esgotamento atrás de relacionamento que você está vivendo. Então, fique atento a esse outro sintoma. Outro sintoma importante para observar se você não está entrando num date burnout é a perda de interesse. Você começa a simplesmente não ter mais interesse nem em marcar encontros. Você também começa a não ter mais interesse pela sua autoimagem. Você se descuida. Você começa a não se arrumar mais. Você começa, numa certa medida, a ter um bom comportamento depressivo. Não depressivo no sentido clássico da doença depressão, mas depressivo no sentido de largar-se. E cada vez que você vai marcar com alguém, você se lembra dos ghostings que você já teve, né? Daquele povo que virou fumaça e desapareceu na sua vida. Ou então daquele povo que veio me manipular, ou da pessoa que foi tóxica, ou da pessoa que fez gaslighting com você. E você começa a lembrar disso tudo e você diz, ah, não, não tenho mais interesse. Não, não quero. Não, não vou. Não, pra quê? Não, pra que cortar o cabelo? Pra que fazer a barba? Pra que tomar banho? Pra que sair de casa? Pera, vamos comer pipoca, chocolate e assistir alguma série aqui. Bom, isso eu não posso nem dizer. Esse sintoma eu tenho. Se for pra comer e assistir série, me chame. Eu vou. Mas é um pouco mais brabo do que comer e assistir série, como eu disse que gostava de fazer. É porque você faz isso já sem nenhum encantamento. Você faz isso porque é como se a vida tivesse resumido ao seu quarto, ao seu mundinho, aos seus livros, às coisas que você escreve. E você começa a entrar num estado de desinteresse e de apatia. Fique atento. Você também começa a desenvolver pensamentos disfuncionais. Esses pensamentos vão lhe dar a certeza, enganosa, é verdade, de que a vida amorosa não foi feita pra você. De que, na verdade, amor nem existe. De que você é muito bem e feliz sozinho ou sozinha. De que a vida tá uma maravilha. E eu não estou com isso querendo dizer que todo mundo tenha que ter um amor pra chamar de seu, não. Mas eu preciso ter pessoas na minha vida. Isso eu já disse antes. Mas, há pessoas que são muito desencantadas com a palavra amor. Mais desencantadas ainda com a palavra relacionamento. Então, um pensamento disfuncional, por exemplo, é começar a achar que ninguém presta. É começar a achar que todo mundo mente. É começar a ter certeza que todo mundo trai. Isso tudo são pensamentos disfuncionais. E não são pensamentos reais, verdadeiros, que correspondem à realidade. Se você começar a se observar tendo pensamentos disfuncionais, é bom que você também tenha atenção a isso. Haveria uma série de outros sintomas que eu poderia dizer a você, mas esses me parecem os mais importantes. Mas tem uma coisa nisso tudo que é muito fundamental você perceber a seu respeito. O dating burnout só vai acontecer se a ideia de encontrar um relacionamento amoroso tivesse se tornado uma obsessão na sua vida. Deixa de ser uma coisa natural. A gente quer, quer. Mas tem pessoas que já não conseguem mais sair pra se divertir. Elas saem pra encontrar alguém. Elas não conseguem ir pra uma festa por ir. Elas vão porque elas têm que sair com alguém. Elas não conseguem entrar em aplicativos e conversar com outras pessoas sem expectativa que isso dê em nada. Tem que dar em alguma coisa sempre. Então tenha muito cuidado, porque às vezes a obsessão por um objetivo torna esse objetivo venenoso. Você quer um exemplo disso? Algumas mulheres se tornam obcecadas pela ideia de engravidarem. E aí elas não conseguem. Você já deve ter ouvido histórias assim. Há mulheres que são obcecadas pela ideia de engravidar e não conseguem. Até que depois de gastar muito dinheiro, de fazer muitos tratamentos, elas desistem e adotam um filho. E aí depois que elas adotam, de repente elas conseguem engravidar. Você já deve ter visto isso acontecer. E isso não é raro, porque a ansiedade pela gravidez provoca alterações orgânicas que muitas vezes impedem que a gravidez aconteça mesmo. Aumento da acidez vaginal e uma série de outras coisas. Pois bem, isso é para lhe exemplificar que qualquer coisa que se torne uma obsessão na sua vida lhe adoecerá. A vida não se resume a encontrar um amor na internet. A vida não se resume a nada no final das contas. A vida não se resume. A vida não pode ser uma coisa só. Então minha vida só tem sentido se eu tiver um amor. Minha vida só tem sentido se eu tiver a casa própria. A vida é dinâmica, é múltipla, é ampla e ela é movimento. Não resume a sua vida a nada. Sim, nós queremos um amor para chamar de nosso. Mas se isso se tornar uma obsessão, há uma boa chance de que você esteja criando uma grande armadilha para você e acabe caindo nessa nova modalidade de burnout que é o dating burnout. Pense nisso. Tchau, até a próxima.